Vários militares do Exército Português foram detidos por suspeitas de tráfico de diamantes durante missões da ONU. Uma mega-operação da Polícia Judiciária que está a decorrer em todo o país desde manhã. O esquema passava por utilizar e aproveitar as missões e os aviões militares para fazer circular os diamantes que criam. Sem quaisquer fiscalizações ou controlo, os militares terão entrado numa rede de tráfico que incluía diamantes, ouro, droga e armas. Durante vários meses, a investigação da Polícia Judiciária terá encontrado fortes indícios de que a rede seria composta por comandos e antigos comandos, alguns deles agora integrados noutras unidades, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Outros estariam atualmente nos cursos de formação para integrarem em breve as forças de segurança. É por essa razão que as escolas, quer da PSP e da GNR, em que a Luz, Torres Novas e Porto Alegre, estão incluídas nas extensas buscas que os inspectores da Polícia Judiciária realizam desde esta manhã. Os militares do Exército estariam ao serviço do Estado português, ao abrigo das Organizações das Nações Unidas, em missão na República Centro-Africana. E o esquema criminoso já duraria há vários anos. A Polícia Judiciária investiga ainda como os suspeitos conseguiam ocultar os lucros milionários obtidos pelo tráfico, sendo que na mira dos inspectores está o recurso à compra de moedas virtuais com contas bancárias delegadas destas de ferro. São mais de uma centena de buscas levadas a cabo por outras centenas de peritos da PJ em vários pontos de norte a sul do país.